oi gente caminho é esse de terra tem umas casinha ali é longe é onde é naquela casa lá de como era antigamente né aí gente ó vamos levar só um balde e dá um balde cada uma pessoa toma banho de balde mesmo né no caso tem o que tem que colocar 5 viagens fora a lojinha que tava no caso é 6 a que eu puder botar é a da aula que vai gastar é é mais difícil ser pobre gente pode tirar tudo Tchau, tchau. 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 Tchau.